Então, tenho mais duas facas aqui para apresentar para vocês, né? Essa aqui é uma Samai modificada, né? Na verdade, ela é uma Gomai. Ela ficou meio parecida com o aço damasco, né? Porque invertiu as barras dela. E a vantagem dessa faca, que todo mundo sabe, diz que é muito difícil fazer um caldeamento com o aço 5200, que é o aço do rodamento. É um aço muito forte, muito duradouro o fio. Eu consegui, estou fazendo com esse aço, né? Então, aqui por cima eu fiz N20 e no meio o aço 5200. É uma faca muito cortante, já fiz o teste com ela. Eu cortei uma viga de pau-brasil, que todo mundo sabe o peso, a dureza do pau-brasil, né? E ela continua com o fio. Então, é uma faca que vai segurar muito bem o fio. E é uma faca para uso geral, né? Uma multiuso, uma campeira, sei lá o que vocês quiserem chamar. Qual é o valor dela? O valor dela é 980 reais. Quanto que ela tem de lâmina? Ela tem 26, parece que de lâmina. 26 centímetros de lâmina. Espessura. E 4,2, parece que de largura. E 5,6, parece que de espessura na parte mais grossa. Sendo que ele vai afirando para cima, dos bastos altos até em cima, né? Então, tá aí. Um abraço para vocês. Ah, tem... Aí tem uma outra, desculpa, tem uma outra aqui em aço, em noques, o 14C28. É a faquinha para churrasco, faquinha para lidar em acampamento, pescaria, caça, alta cozinha. Ela tem quanto de lâmina? Ela tem em torno de, parece-me aqui, 18 ou 19 de lâmina. E 4,5 de largura, na parte mais larga aqui. O cabo de jacarandá, muito lindo, né? O cabo dela. Muito lindo, o cabo dela. Lindo do cabo, ó. Então, tá aí. Essa aqui... O valor dela? 400 reais o valor dela. Todas elas são mais envio, né? E mais envio. Telefone 41-996-70-50-12. Certo. É isso aí? Um abraço para vocês e até a próxima.